Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu tô aqui começando o vídeo em um lugar diferente, eu tô aqui no escritório do Zanin, na Zanin Motors E o que acontece? Vou explicar a situação pra vocês, pra vocês não ficar achando Boa Saulo, fica trocando de carro toda semana Não, eu peguei um Jaguar com o Zanin, que eu gostei bastante do carro, só que não era o que eu tava querendo, sabe? Eu peguei um carro e não era o que eu tava querendo, aí eu falei pro Zanin, Zanin, não é esse carro que eu tô querendo, vamos achar outro carro Aí ele foi me emprestando vários e vários e vários carros, até que hoje chegou o carro que, sei lá, eu falei, é esse E eu não tô perdendo dinheiro, muita gente se preocupa com isso, ah, você tá perdendo muito dinheiro Falando, não, o Zanin tá fazendo tudo pra mim, tabela, tabela, então eu nunca vou perder dinheiro, porque tipo, tabela, 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 tudo certinho E eu tô saindo na igualdade, a gente tá fazendo um negócio bem lindo, bem justo E hoje eu vou mostrar pra vocês meu novo carro Sim, eu tive que vender mais skins pra conseguir comprar esse carro É, eu voltei uma grana bem alta pro Zanin, inclusive, porque é um carro bem mais caro E eu vou vender praticamente meu inventário inteiro, depois a gente vai conseguindo reconquistar esse inventário E o bagulho vai ser louco, mano O bagulho vai ser insano O Andrezão tá aqui comigo André, o que você achou do carrinho? A galera vai pirar, é o carro Meu Deus do céu, já tô aqui, ó, ó Chequinho na mão O Zanin me deu uma Grey Goose de presente E, mano, se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal De vídeo de carro, de vídeo de skin e tudo mais Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Não, vem aqui, Zanin Vem aqui, caralho E aí, negócio bom que a gente tá fazendo? Negócio top, saulão, cliente top aqui da Zanin, cliente VIP Valeu, galera Já deu spoiler Então vamos lá, Andrezão, vamos ver o carro? Vamos lá ver o carro, então Vou mostrar o carro pra vocês Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa a plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Você quiser depositar aqui no csgo.net? Eu tenho um presente pra você O link do site tá aí na descrição E você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional do saulão Que vai te dar 35% de bônus Aí você clica em adicionar fundos a conta Caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar por boleto bancário Você clica em viajo 2AP E seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser Utiliza o cupom do saulão E coloca o valor que você quer depositar Além de ganhar os 35% de bônus Utilizando o cupom do saulão Você ainda participa de sorteios mensais Meu sorteio mensal do mês de junho É de simplesmente uma baioneta gama Doppler No valor de 3.500 reais Pra participar é só utilizar o cupom saulo Quantas vezes você quiser E mandar print no formulário que tá aí na descrição Lembrando, o cupom saulo é ilimitado Então você consegue utilizar quantas vezes você quiser Quanto mais vezes você utilizar Maior é só a chance de ganhar Boa sorte a todos Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da loja do Zanin também Líder de vendas aqui do Vale do Paraíba Fica localizado em Lorena O Instagram do Zanin tá aqui ó Zanin Motors O editor vai tá colocando aqui na tela Tem carro dos mais variados preços E mano, antes de comprar seu carro Cota com o Zanin pra ver se não vale a pena Vai aqui né Ele paga bem no seu E ele vende por um preço justo Então dá uma olhada aí Então vamos lá Vamos dar uma olhada no carro que eu tinha Fiquei quase nada com o carro É esse Jaguar aqui Eu tava com um Jaguar XF Ó, é um carro bem bonito ó Ele é top O interior dele é caramelo e tudo mais É um carro muito lindo Sério É muito lindo mesmo esse carro Só que mano O carro que eu peguei Cadê o André? Ai meu Deus Vamos ver? Já mostra Mas deixa mais um Deixa eu fechar aqui o carro então Carro que não é mais meu né Acabei de passar ele pro Zanin Ó, ele fecha inteirinho Vamos lá dar uma olhada no carrinho novo então Do Saulinho Ai meu Deus do céu Ai já dá pra ver Já dá pra ver E aqui está galera É esse aqui mesmo Tô zoando não É esse F-Type conversível Ai papito E a capota não fecha Então rapaziada Esse é o Jaguarzinho Ó o barulhinho quando ele liga Vamos abrir aqui ó Tem alguns botões Vamos abrir o escapamento dele E aí Luiz E aí Bom carro? Bom carro Esse é o topinho Ai meu Deus do céu E vamos testar tudo nesse carro Vamos ver tudo que esse negócio faz É o aerofólio fecha E abre Mano Interior todo de carbono Não O bagulho é um absurdo Aqui abre o Ó tem até papel higiênico Provavelmente papel higiênico É pra quando tipo Tá acelerando muito carona Já se borrou Já Já se limpa Nossa mano E ó o porta-mala também Vamos dar uma olhada 340 540 540 É o supercharged Bota-mala dele também Não é aquele negócio espaçoso Mas também né Nem tem como O tamaninho do carro É uma malinha de viagem É uma malinha só pra tal Ó onde coloca o limpador de para-brisa A água pra limpar o para-brisa Ó André Aproveitar que tá com pouco combustível Eu vou lá naquele posto Que vende aquela gasolina pica Vou colocar Vou encher o tanque daquela Aquela grid A pódium A pódium é aquela mais top Vou encher o tanque de pódium então Nossa o bagulho vai ser o estouro do estouro Ai papito Então é isso galera Esse é o novo carro do Saulinho Gostaria de agradecer a todo mundo aí Que acompanha o canal Gostaria também de agradecer Todo mundo aí Que acompanha o canal Sem vocês nada disso seria possível Mano Tô muito feliz com essa conquista Loucura que eu acabei de fazer É loucura que eu acabei de fazer Mas mano Se a gente não viver e aproveitar Quem que vai aproveitar pela gente Tá ligado Então vamos que vamos E agora vamos dar uma testada Nesse carrinho na pista Né Andrezão Tá ansioso? Ah é agora né Andrezão tá comigo aí Em todas as suas aventuras E ó Já fica a dica Personal Izot Vai Esse carro vai virar Um skin de CS Esse carro Eu vou envelopar De um skin de CS Fica a dica Vocês querem que eu passe esse vídeo? Então já deixa aí Nos comentários Qual skin vocês acham Que eu vou envelopar O F-Type Ai rapaziada Paramos aqui pra abastecer Vamos encher o tanque Partiu pra estrada Pra ver esse carrinho Em ação Ih Animado Andrezão? Bacana Ai papito Novamente agradecendo a vocês A Deus Minha família Todo mundo Gratidão eterna Aqui ó Gratidão papito Boa Pra cima Então galera Simbora Tamo indo embora aqui agora Passamos no posto Abastecemos Safe E agora é a hora De fazer o teste Não sei se dá certo Ir na adulta Com a capota aberta Mas aqui tá Filma aqui Andrezão Modo corrida Sport Segura a paveta E agora é a paveta Que loucura, mano! Então galera, o Jaguarzinho já tá aqui na garagem, mano, esse carro é muito lindo, mano, olha isso, é uma coisa assim, isso é louco, de outro mundo. Eu achei bem legal, o Jeep, muita gente pergunta, ah, Saulão, e o Jeep, você vendeu o Jeep? Não, o Jeep tá ali, ó, tá bem ali o Jeepido, ai, meu Deus, que carrolito, lei, ai, pupito. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal, eu venho nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e fui, tamo junto, mens! E aí E aí E aí E aí Tchau.